Música Você sabia que na odontologia o fio dental é mais importante que a escovação? O fio dental tem uma função de higienização do suco gengival. Isso é muito importante. O suco gengival tem que estar higienizado para evitar bactérias, para evitar muitas coisas que às vezes vocês não sabem. Então o uso do fio dental antes da escovação é mais importante ainda que a escovação. Fique ligado. Música